Jogue leite na pipoca e você nunca mais vai querer comer pipoca do jeito tradicional, tá? Olha só, depois dessa receitinha aqui de pipoca, você só vai querer comer pipoca desse jeito. Feito isso, a gente vai deixar descansar aqui essa pipoca. E agora, vamos pegar o fogão aqui, tá? E uma panela. Vamos ligar o fogo, eu vou colocar aqui um pouco de óleo. Vamos deixar esquentar esse óleo aqui. Agora, pessoal, vamos pegar a pipoca aqui e vamos separar, tá? Com a peneira aqui, a gente vai separar esse milho do lente. Gente, esse aqui é um dos maiores segredos do cinema, tá, gente? Essa pipoca aqui fica realmente maravilhosa e você nunca mais vai querer comer de um jeito tradicional. Agora, a gente vai passar aqui essa pipoca e vamos estourar ela aqui, ó. Agora, eu vou deixar aqui descansando e vai continuar estourando o resto das pipocas. Enquanto isso, em outra panela, vamos ligar o fogo. E aqui, eu vou usar açúcar, tá? Esse aqui é o segredo do melhor caramelo que você vai ver na sua vida. Aqui, eu vou colocar mais ou menos duas xícaras de açúcar e vou deixar caramelizar aqui. E olha só, aqui já derreteu o nosso açúcar. Agora, eu vou vim com o leite que eu separei da pipoca e vou fazer o melhor caramelo do mundo, desse jeito aqui, ó. É só ir mexendo, tá, gente? E olha só, gente, a cor desse caramelo aqui, tá? Ele fica um pouquinho duro assim, mas aí é só a gente ir mexendo que ele já começa a derreter. E a gente vai acrescentando o leite, tá? E olha só, gente, a consistência desse caramelo. Olha a cor que ficou. Pessoal, agora você sabe fazer uma pipoquinha aí de cinema na sua casa. O que a gente vai fazer agora? E olha só, agora vamos pegar o caramelo e vamos colocar por cima aqui da nossa pipoca. Olha só. Que delícia que vai ficar isso aqui, gente. Esse aqui é o segredinho do melhor caramelo do mundo, feito com leite, tá? Olha só. E agora você vai vir aqui com o seu leitininho e vamos polvilhar aqui por cima, tá? Você pode colocar aí também achocolatado, você pode colocar o que você quiser aí, que fica maravilhoso. E olha só, gente, você tem uma pipoca de cinema aí na sua casa. Olha só. Olha só. Olha só. Quai, seu app de vídeos curtos.